Muito obrigada Sr. Presidente, cumprimentá-lo, cumprimentar os colegas, cumprimentar naturalmente o professor José Silva Nunes, a doutora Jacqueline Bauman, dar-vos as boas-vindas, agradecer a vossa presença e saudar a Associação pelo trabalho que tem desenvolvido, pelo conhecimento que nos traz e que tem trazido, também pelo trabalho que tem feito na proximidade com os doentes e com as famílias, a informação que tem prestado à sociedade civil através dos congressos e webinários e trabalhos que vão fazendo e naturalmente agradecer também por terem colocado o assunto na agenda e que em boa hora o serviço, Sr. Presidente, desta subcomissão aceitou, porque de facto este é um tema que merece todo o nosso interesse. Portanto, este é de facto um assunto importante para a Europa e também para Portugal, quando vimos os dados que nos apresentaram, sendo que Portugal apresenta quase 50% da população com excesso de peso ou obesidade e também as crianças, com 30% de crianças com excesso de peso ou obesidade. Portanto, este é um cenário que de facto preocupa o grupo parlamentar do Partido Socialista e que, como vimos, também está alinhado com as preocupações de todos os outros grupos parlamentares, sendo consensual que a obesidade é de facto um dos maiores desafios da saúde pública do nosso século, que é uma epidemia global e que, como referi, merece a nossa especial atenção. Eu queria dar ênfase aqui a duas questões que foram ali focadas, mas que penso que não quero mais repetir. Nós temos que analisar esta questão sobre duas vertentes, a vertente clínica, mas também a vertente social, porque em termos de patologia e pelos contornos que a doença tem, com todas as doenças associadas e designadamente no que respeito às patologias neoplásicas, em que estão associadas mais de 13 patologias neoplásicas à obesidade, faz-nos pensar seriamente no assunto e, de facto, estes dados traduzem-se no aumento dos internamentos, no aumento do consumo de fármacos, das cor-mobilidades, do absentismo, do aumento da probabilidade de morte prematura, mas também de uma diminuição da qualidade de vida. Mas também devemos ver esta questão da obesidade também pelo desafio social que ela impacta, pela necessidade de combater o preconceito e o estigma associado a esta doença, que, ao contrário do que muitos pensam, não tem a ver exclusivamente com hábitos alimentares, mas também com outros fatores, como, por exemplo, a resistência à lectina. Portanto, acho que este é, de facto, também um assunto que nós devemos pensar quando falamos da obesidade. Portanto, como foi aqui também referido, Portugal foi, de facto, um dos primeiros países a reconhecer a obesidade como uma doença e, já em 2016, na Turquia, reuniram-se os 50 ministros, os 53 ministros de diferentes países para assinar uma carta de combate à obesidade e, já nessa altura, eram definidas medidas para reduzir a epidemia que matava à data um milhão de pessoas por ano. Portanto, em Portugal, o governo português desde sempre manifestou o seu empenho na implementação de medidas e planos integrados de tratamento à obesidade, sempre com especial enfoque na prevenção. Refiro que foi criada a Secretaria de Estado para a Promoção da Saúde e quero dar nota também de alguns programas que temos em Portugal, como o Programa Nacional para a Promoção de uma Alimentação Saudável ou o Programa para a Promoção da Atividade Física, a obrigatoriedade de esquemas de rotulagem nutricional na frente das embalagens dos produtos alimentares. Destacamos também positivamente a Lei da Publicidade dirigida a crianças que restringe a publicidade de bebidas e alimentos ricos em gordura, sal e açúcar, o acompanhamento nutricional nas emendas escolares e, em parceria com as unidades de saúde e designadamente com as unidades de cuidados na comunidade, a realização de diversas campanhas de combate à iliteracia para promover a informação e a sensibilização sobre a alimentação saudável que são sempre dirigidas à população e à sociedade civil. Portanto, e queria dar aqui uma ênfase especial ao Programa COSI, que é a Iniciativa de Vigilância de Obesidade Infantil da União Europeia, OMS, que mereceu o destaque da Organização Mundial de Saúde relativamente a Portugal, que tivemos dados muitos positivos, em que se revelou de facto a queda, quer do número de crianças com excesso de peso, quer do número de crianças obesas, o que é de facto um programa que nos merece também aqui uma saudação, uma referência especial. Portanto, estas são medidas positivas que nos provam de facto que nós estamos a evoluir no que respeita a esta situação de saúde, a esta epidemia. Evoluímos mais rapidamente no que respeita às crianças, não da forma como gostaríamos que evoluísse, mas sim, há uma evolução no que respeita às crianças e um processo mais lento no que respeita à população, à outra população. E esta situação conduz-nos de facto a uma reflexão, o que é que é preciso fazer para de facto chegarmos à população, para que a população altere os seus hábitos alimentares também, não é? E mesmo no que respeita também ao exercício físico. Portanto, penso que é fundamental envolvermos nestas políticas os decisores políticos, mas envolver também as associações, os doentes, as famílias, a sociedade civil, todos juntos na procura das melhores soluções e estratégias. Portanto, eu quero também fazer alusão à resolução da Assembleia da República 195-2021, que faz todo sentido o cumprimento das recomendações que aí foram determinadas e que não foram ainda, tendo em conta as particularidades em que temos vivido estes últimos tempos. Portanto, queria também deixar aqui nota de que uma das medidas que foi proposta pelo Luí Branco sobre o problema da saúde ligada à nutrição, ao excesso de peso e à obesidade, consiste exatamente na disponibilização de mais informação ao consumidor para que este possa fazer escolhas informadas, quer nos produtos no supermercado, quer mesmo na restauração. E refirmo aqui aos semáforos nutricionais. Foi uma medida que não foi avançada, penso que seria todo útil avançar e queria perguntar se esta medida foi já implementada em alguns países, se há algum estudo ou alguns dados que nos revelam se efetivamente foi uma medida positiva. Tendo em conta também que nós agora quando vamos ao supermercado começamos a ver cada vez mais refeições já prontas, que não sabemos o valor nutricional e que normalmente os rótulos do valor nutricional até estão em letras muito pequenas que não convida à sua leitura. Portanto, e perguntar também qual é a importância do envolvimento do setor privado na definição destas estratégias e de que forma é que é possível concretizar este envolvimento do setor privado que penso que seria fundamental na implementação destas medidas. E dar aqui nota também de uma questão que acho fundamental quando refletimos sobre estas questões e dos hábitos alimentares e do envolvimento das populações que são as questões de proximidade. Como é que nós podemos determinar medidas e fazer política que de facto chegue aos cidadãos? Eu não sei se nos podem dar algum exemplo de países que tenham estas medidas mais de proximidade, que trabalhem com as autarquias, aqui em Portugal autarquias nos outros países com outros níveis de governação, mas penso que pela proximidade destas estruturas à população e nós aqui em Portugal até pela delegação de competências junto das unidades da saúde e mesmo das escolas, penso que seria uma estratégia eficaz de chegarmos à população no sentido de propormos repostas que sejam mais eficazes e converter e reverter a prevalência da obesidade e agradeço mais uma vez a vossa participação e presença. Obrigada.